Os clássicos de todos os tempos, as músicas que marcaram época, Alfa Classics, Alfa Classics. Bom, o som que eu destaco agora é de uma cantora que é referência de artista que conseguiu unir talento, beleza e sofisticação dentro e fora dos palcos, Xadê Adú. Vocalista da banda que leva o seu nome Xadê, ela é sinônimo de elegância. Talvez o fato de ter estudado e trabalhado com moda tenha grande influência no seu figurino e também na sua presença de palco. E olha só, ela não só transitou pelo mundo fashion, como também explorou a atuação no mundo da sétima arte ao fazer parte do filme Absolute Beginners, ao lado de ninguém menos que David Bowie. E nesse filme ela canta divinamente. Aliás, ela é maravilhosa, né? A voz dela forte, aveludada, faz a gente viajar nas músicas. Aliás, a gente vai viajar ao som dela e com essa introdução de sax, hein? Perfeita, né? Pra gente começar aqui a nossa viagem. Vou até anunciar. Senhoras e senhores, Xadê Adú, Smooth Operator.